O que a Beijo representa para mim? Representa a família, né? É um local, é uma empresa, bom de estar junto, de poder compartilhar de momentos bons na agricultura, com seriedade, com compromisso. Os produtores se sentem super em casa, né? Quando a Beijo envolve os produtores, quando a Beijo está no campo. A empresa Beijo representa isso, né? Essa caminhada junto, esse cuidado, esse trabalho incansável de trazer novas variedades, trazer genética e tudo isso, acho que é o que representa a Beijo para mim, como uma empresa séria, que cultiva as pessoas, não só a parte genética, mas o pessoal também. Forte abraço a todos, muita saudade, um beijo aí e parabéns aí por esses 20 anos, que possam vir mais 20 anos aí de muito sucesso, de muito trabalho, passo a passo, e que a Beijo se torne referência no mercado. Abração, beijo!